Opa, veja lá, veja lá Hoje vamos a uma voltinha aqui com uma malta, vamos até a Nazaré Vamos até a Nazaré e depois fazer ali com o Pedro de Moel ou por aí fora Junto ao mar, não sei onde é que vamos almoçar, não sei até onde é que vamos para Sul Vou-me encontrar com a malta porque já cá está e eu já estou atrasado Estamos em Leiria e vamos rumar à costa e depois da costa para Sul Vamos lá 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 Música E bem, hoje foi só passeio, tivemos aqui 80km, para mim 90km, eles ainda vão até Coibra, mais um passeio, uma voltinha de moto, nas Calminhas, é bom. Espero que tenham gostado das imagens, já estamos aqui na Zarei, São Martinho do Porto, São Pedro Releu, Estrada Atlântica, espero que tenham gostado das imagens, por hoje é só. Até à próxima. Vejo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí